Diz que ela passaria por aqui e sempre que passa, deixa a sua marca da acolhida, do bom humor, da alegria em ser devota de Nossa Senhora Aparecida e sempre traz boas informações. Bom dia, Bianca Laua! Tudo bem com você? Bom dia, Jéssica, Padre Vinícius, Juninho e é claro, um bom dia pra você que tá aí aproveitando essa sexta-feira acompanhando Família dos Devotos, viu? Pois é, a gente sempre traz aqui um pouco do Santuário Nacional, mostra um pouquinho da devoção e das romarias que vêm nos visitar. Inclusive, neste final de semana nós vamos receber a edição de número 44 da Romaria Anual do Apostolado de Oração. E pra falar aqui conosco, eu vou conversar agora com o Padre Eliomar, ele que é diretor nacional do Apostolado de Oração. Padre, como é bom a gente rezar, como é bom a gente ter um apostolado como esse que nos ensina a rezar cada vez mais, né? Bom dia! Bom dia! Como é bom a gente voltar nesses 44 anos à Casa da Mãe Aparecida, presa Nossa Romaria Nacional. São 44 anos que a gente une o coração da mãe com o coração do filho nesse mês de junho, sempre no segundo final de semana de junho. Inclusive, Padre, nós sabemos, né, o quanto é importante a oração estar presente na nossa vida. E o apostolado também sempre nos ensina que é importante rezarmos cada vez mais uns pelos outros, né? Isso! O apostolado nos ensina exatamente essa oração de oferecimento. Oferecer a vida diariamente pela missão. Quando nasce o apostolado, nasce com esse intuito. De eu oferecendo os trabalhos de cada dia, as orações de cada dia, as alegrias, os sofrimentos, minha vida diária, eu ofereço isso pra missão, uma vez que não posso ir pro lugar da missão. Acompanho a igreja na oração, na intenção que o Papa nos dá cada mês. Oferecendo, então, a minha vida pela missão e cuidando da devoção ao coração de Jesus. Aproveitando, já que o senhor falou sobre a missão do apostolado da oração, eu vou pedir pro senhor contar um pouquinho pra gente como é que funcionam os trabalhos de vocês. Como é que funciona o apostolado da oração? Bom, o apostolado da oração, hoje constituído pelo Papa Francisco como uma rede mundial de oração do Papa, com o novo estatuto de cinco anos atrás, são grupos que existem nas paróquias, em geral no Brasil, nas paróquias, que se encontram mensalmente para uma reunião mensal, se encontram mensalmente para uma hora santa, uma adoração mensal, e se encontram pra primeira sexta-feira de cada mês, pra nossa missa devocional. E está unido, unido ao diretor nacional, unido à sede internacional em Roma, nós somos um batalhão de 30 milhões de pessoas no mundo, em 98 países do mundo. No Brasil, um batalhão de quase 2 milhões. Nem a Basílica de Aparecida conseguiria espaço para reunir tanta gente. Agora, como é que é estar aqui no santuário, mais uma vez, na 44ª edição da Romaria? Eu imagino que também reúne muito do coração de todo mundo, como o senhor disse, muitas pessoas não podem vir, mas reúne muito o coração de todo mundo, junto aqui, na casa da mãe. É bonito, porque nós já tivemos aqui algumas edições dessa Romaria, que conforme os dados do santuário, reuniu 100 mil do apostolado da oração, além dos romeiros que vêm, geralmente, no fim de semana. Parece que esse ano também vai ser um número recorde, pelo que a gente tem visto, inclusive, nos hotéis. Nós chegamos ontem com muita gente. É bom, porque a gente reúne sul, sudeste, centro-oeste, alguns do nordeste que vêm para essa Romaria. E a gente, então, enquanto apostolado da oração, é bom também estar com pessoas de outros espaços, de outros lugares, todos com a sua fita bonita do apostolado, todos, então, refletindo a nossa missão. Tem como contar para a gente, Padre, um pouquinho de como será a programação deste final de semana? Como é que vai ser aí esses dias, como é que serão esses dias de oração e de Romaria de vocês? Eu sempre digo que a Romaria começa quando o Romeiro sai de casa. Então, nós temos muita gente que está viajando neste momento para chegar em Aparecida, além de tantos que já chegaram. Então, esse é o primeiro impulso da Romaria. Segunda coisa que nós teremos no sábado e no domingo, aqui no auditório, no subsolo da Basílica, nós teremos formação com o diretor nacional. Conversar sobre a nossa missão, o vídeo do Papa, a intenção do Papa do mês, missão do apostolado. Depois, nós vamos participar no sábado, amanhã, da missa das 18 horas na Basílica, a missa normal da Basílica às 18 horas. E no domingo, nós temos uma missa especial da Romaria, às 10 horas da manhã, que nesse ano vai ser presidida por Dom Orlando Brandes. Então, é bonito, porque no domingo chega uma massa de gente de São Paulo, do sul de Minas e do Rio de Janeiro. E aí, ainda acrescenta mais pessoas a essa grande Romaria. Padre, eu vou aproveitar, então, que nós estamos aqui, né, em rede nacional, pela TV Aparecida no Família dos Devotos, para que o senhor possa também, neste momento, fazer um convite para quem ainda não veio para cá, não está se programando para vir, para vir, para rizar junto com vocês, e para as pessoas também fazerem parte do apostolado da oração. Então, as famílias dos Devotos é uma grande família da Mãe Aparecida, é uma grande família de Devotos também do coração de Jesus. Então, a gente convida todos vocês, os que estão mais próximos, que no domingo arrumem sua caravana e venham para a Aparecida, para a nossa Romaria, a nossa missa, às 10 horas da manhã. E todos que estão, que também não poderão vir aqui, acompanhem pela TV Aparecida nesses dias, esses nossos momentos da Romaria aqui no Santuário Nacional. Padre, muito obrigada, viu, pela participação do senhor, uma ótima Romaria para todo o apostolado da oração, e que a gente continue, inclusive também, é claro, partilhando da oração sempre uns pelos outros. Obrigada. Eu que agradeço, Deus abençoe você, Deus abençoe todos da família dos Devotos, Deus abençoe a TV Aparecida. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.